Ei, mas tá cheirosa, ó Já é o 15º banho que eu dei nela hoje, ó Tá cheirosinha, eu vou nem usar Vou deixar pra ir pro parque com mamãe Mas uma vantagem é essa, menino? Minha chinelinha da Havaiana que eu ganhei Que eu dou muito valor, é muito lindinha Eu vou usar assim agora, ó pá É que o meu pé é sujo, eu vou começar a usar assim Acaçamento capinal lote, besta fera Ô menino besta, desconjuro, viu? Só na baixa da égua Eu vou chamar esse pá de Havana E esse é o teu pá de Ravelton Priminha, tu já entrou? Que o meu iPhone entrou fora, é hora Nem, ainda tá aí no lobby, mas tu me espera aí Doidinho, que já tá entrando aqui, ó Melhor tu vir logo, que eu já derrubei dois esquadros Que eu tô insanamente em sangue, que ele sabe que a movimentação De iPhone é doida, né? Ah não, nessa bomba já é do papai também Deixa eu ir de notificação, né, aqui, ó Que diabo é reaberto, meu Deus do céu A mamãe pensou muito bem Ela comprou um iPhone pra me enrogar Um iPhone pra me estudar e um iPhone pra me mexer no Lattesap Tu já tá fuçando o diabo, meu celular, né? Não é, eu tava ajustando a data aqui, ó Gatiaba, que bicho safado Intiliza o meu celular de giro, que esse jogo é dele Caba quer fazer uma ligação com o foicão ali Pra mandar o diabo de um gás chiado Ó, isso é chato Então, desse jeito, velho, espirito O que é que vai deixar, viu? Gati brinca, hein, da prega Fiz essa brinca, cara Meu amor, isso é chato Ai, ai, ai Agostar meu cheiro, vai No dia que o Brasil Levou uma pista da Alemanha de 7 a 1 Esse dia aí foi tenso Jogo que Neymar é aleijado e é fora da Copa do Mundo Neymar, estando na Copa ou não, não ia fazer diferença Respeita o menino Neymar, que o pai tá o Lini Jogo que o Neymar faz um golaço de falta nas Olimpíadas Essas crianças Glúgulo, o Neymar está solteiro? Meu filho, só deixa de sol, menino Se sol mata é um Pega um câncer de pele e tu tá lascado, menino Vovô, o que é que tem? Eita quentura do Eita quentura do Álvaro, menino Eita, papai Aquelas rapazuras no comércio, não Hum Qual, meu filho? Aquela que dá diabetes Qual é a que não dá? Olha a mamata a gente oufeia No pleno sol, quente, de meio dia Hum Pode estar só no meio de morrer, hein, feliz Olha esse sol aí, sai! Hum hum É, se eu for o seu chegado Eu tô saindo Tu tem que judiar com ele, dia 6, ele tem a moda de chileiro de ficar de eterno e neste salve. Escojura, rapaz, isso no ré parece que não tem a mão a vida, o papocó fica com a cabeça, não obedece meus mandados, viu? Eu sei, tu obedece o mandado do tio pai, naquele tempo ele fez as caras minhas paciência, vou amarrar ele naquele pé de pitombeiro ali e meter a mangueira nos pinhaços dele. E, pô, essa partida aqui é pro Dima 4, vou pular na água, vambora. É besta, negócio de ar, coloca e tal, viu? Coloca e tal, coloca e tal. Não pula agora não, como ainda tá entrando, viu? Não entrou, rapaz, não, respira não, sinto muito, seus caras pulando, pulando, viu? Me espera, filho da 3P, pra botar fogo que tu quando tiver dormindo, viu, tribofu? Cês tão cientes que tem 15 squad pulando na clock, né? Vivid, lascado, repara, não pula não, pula não, pula não, repara, disso sim, perder meus pontos, sou nem besta. Cabeça, hein, dos caras mataram, foi no parado, hein, dos... E, toro, não me esperou porque eu não quis, haha. Tá, moleque, só nessa casa que caiu, cerão, no, bruto, umzinho, aí fui pra caixa prego, doido. Corre pro nec do dia pra água, corre, esqueci de botar aquele gemado, ô meu Deus do céu, corre. Morre, 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 morre Eita menino maluco do diabo, só pede pra dar trabalho essas pernas, descongelo Eita quentura do diabo, cheguei nessa merda, eu quero meu piquinho com feijão O que é isso? É o papai quando chega bêbado aqui em casa, eu tô imitando ele, sabe? Tu sabe que aí é um personagem feminino, né? Tanto faz, dadinha Por um pouco de minuto pra entender, a curva bateu, a gente ficou Ela mora na... Ai, vovô, né? Bota aqui, volta, me lembra o rito do diabo Eu tava zoando, né? É, quando eu falo, ela quer brincar também, viu? O que de acho que tu já fez, doidinho, eita? Nada, né? Eu tava sobendo no terreiro, aí eu vim pra dentro de casa, né? Aí eu pisei na merda da galinha, sujou, agora eu vou quer cavar meus pinhaços Eita, lasqueira, pô, tu tá muito enferrado, e pode sair daqui, senão eu vou arrebatar com o pimi também, viu? Porque vocês são do encrencado, hein? Duro de que eu chegar aqui, você nunca deixaria pronta uma É um dom Muita diabo Eu tô aqui, volta, me esta feira, hein? Chilis, não tinha isso, uma coisa de merda, viu? Desconjura Hum, aí malta velha, brincando de beba lá, viu? Ih, isso eu achei na hora errada, né? Não, então manda a porra de merda, fica o dia todo de gris, essa boneca é nem pra virar homem, este chilis Pode achar uma malta de chilis aí, ó Não falei pra ele, tá pertinho, ô pipoca Olha só janela, só não acordar a boba no pé da suru, é Deus, que vai cair mole no chão, viu? Vocês vão ver, homem, bota daqui também, né? Vou lá pegar do menino, rogar bala no meio da rua e morar com eles lá Poxa as trevas aí, morala, que é um diabo que a gente quer ir lá e um diabo que só dá trabalho, desconjura, viu? Bom, turma, quero que vocês abram a página 150 Ah, uma chapa da merda Lucas, Lucas! O que é, viado? Mano, abre Bina Pai no 62 62? Caralho Juan, Juan 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 Que é, doido? Abre na página 62 62? Tá bom, tá bom O rasgueiro tá tirando a foto, doido, né? O negócio da mulher, doido, né? Caralho Caralho Professor, eu tô vendo essa liência na sala Cala a boca, a maioria fala da merda Quem? Quem? Ei, Trindade, que hora é bem ainda? 10 e 10 Que hora é, pô? 10 e 15 Ei! Hora 10 e 20 Acho que ela tá perto de bater Trindade Horinha Não pode tirar esse capô Porque logo esse relógio vir aqui Abra esse diabo chato pro cara Vai pegar aqui Olha esse lombrado, bagaço relógio todinho Como é que eu vou saber agora, agora? Infeliz Engraçado Gente, eu fiquei decepcionado com o resultado dessa turma Decepcionado Viver 6 turnos matou a cidade Viver TikTok tava tudo, não Zero Zero Exatamente Mas temos uma que sempre se salva Giovanna sempre mandando me na sala de matemática, né? Obrigado, professor Haha, 10 como sempre Só preciso de uma caneta vermelha Vou botar só uma aqui no lugar do zero Pronto, pronto, pronto Prova facílima dessa Como é que as pessoas não tiram 10? Tirou quanto, hein, Matheus? Na hora quanto? 10, né? Prova fácil dessa, meu Deus Por que que não tirou 10, né? Um 10? Mas o professor não tava brigando contigo, não Só ficava no TikTok, menino Né? Ele tava falando Matheus, seus vídeos são muito bons Se tu continuar vai dar muito futuro Isso aí Ainda tirei um 10 lá por cima Ah, seus vídeos são uma merda, cara Meu Deus Melhor estudar mesmo Moço, vão querer 20 bombons de ostolã 5 house 3 no cita 2 jujuba 1 petiço de carne seca Hum... E um bomba de café 1 real Ô meu anjo, isso tudo pra 1 real Com 1 real você não leva nem o plato do bombom Vamos mostrar se ele tá pra você, tá? Como a gente é uma titia boa A titia sabe organizar as coisinhas Hoje as coisas estão tudo caras Você vai ter que se acostumar Hoje o dia o real não dá mais pra nada Bombom de 1 real saindo Volte sempre, meu lindo Obrigado Obrigado tia Nossa Eita que parece que eu tô em Londres O choveu a noite todinha Eita cara que tá frio Ainda bem que a galeria da rua lagoou Que eu não vou ter como ir pra escola hoje Né mamãe? Hoje não Mas amanhã você vai como sem falta Yes História de falta aula, meu filho Naquele tempo a gente ia pra escola E atravessando o oceanatã Viu que isso que eu juro? Hã hã Rapaz quando eu sobe nessa casa É uma goteira amaldiçoada rapaz Vai tirar esse diabo tudo com as vassouras Demora ainda Que clima lindo é esse? Bloomerang, né? E porção no Insta Pronto, agora eu posso viver em paz Ele tá de alto, não vai, ele tá de alto Não volta, não volta Infeliz Ele tá de alto Isso é ruim isso na Baixa da Eva Pega um diabo no diabo Quero o celular pra correr, tu vai ficar sem ele Não dá pra dar uma primeira prestação, hein Nesse diabo a banheira Cara, tu é muito burro, mano Volta, não vai pra aí, não Diogo de zoado infernal Essa aí que tá rogando, hein, moleque Falei pra tu estudar Por peça merda Pra tu estudar Eu e teu pai Tirou as caras de Bahia Fiado Na esperança que tu assistiu Diogo da tua zona remota E nem isso tu não faz Também tu não fala nada, né, Tonho? Calma Calma É o dia todo Esse moleque tá fazendo essa zoada infernal Tu não fala Fica só sentado Eu vou pegar esse moleque Mandar tu vazado Esse meu dia todo ele fazendo Eu vou pegar a cara dele Eu vou matar ele É, é, é É, é Eu vou dar na cara dele Eu vou mandar ele pra baixar da água E celular dele Saffa Você não me empincha, minha paciência Gluglo, qual é a letra daquela música do Ciliro? Pelaí, por isso eu venho aqui cantar Essa aí é do Tio Biraudalda, pô, do Ciliro Ah, tem razão Música do Tio Biraudalda com letra Gluglo, como está Ciliro hoje em dia? Continua, Bulgado? Misericórdia Misericórdia Eu acho que é Jean Paulo, pô, o Insta dele Ah, vou pesquisar Jean Paulo Pelo menos tá rico Tenso Misericórdia Misericórdia